Não vou chorar É, de novo eu caí na sua armadilha Não sei, você aprontou mais uma vez É, você pensa que se deu bem Mas o mundo gira, não demora Vai pagar o que me fez Eu era totalmente alucinado pelo seu amor Você não fez por merecer, traiu, não deu valor Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais dar minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou o troco pra você Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais dar minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou o troco pra você É, de novo eu caí na sua armadilha Não sei, você aprontou mais uma vez É, você pensa que se deu bem Mas o mundo gira, não demora Vai pagar o que me fez Eu era totalmente alucinado pelo seu amor Você não fez por merecer, traiu, não deu valor Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais dar minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou o troco pra você Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais dar minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou o troco pra você Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais dar minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou o troco pra você Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais dar minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou o troco pra você Daqui a pouco dou o troco pra você